Uma vez, quando eu estava no lance, a gente estava debatendo sobre o novo treino, treinador do Vasco, do Fluminense, não lembro, ainda cobriu o futebol carioca, e eu falei do nome do Paulo Turra, né, porque eu sabia que era um cara que tinha muito potencial, tem alguns amigos palmeirenses e alguns amigos que trabalham no Palmeiras, e eles sempre elogiaram muito o Turra, falaram que o Turra era a cabeça daquele time campeão de 2018, a cabeça daquele time que chega numa semifinal de Libertadores, Filipão era a imagem, mas o Turra entregava muito conteúdo para aquela equipe. Anos se passaram, e a comissão técnica de Filipão e Paulo Turra volta a um clube que eu trabalho, e num primeiro momento bate final de Libertadores, bate G6 de Campeonato Brasileiro, e o Paulo Turra que eu tinha sugerido lá atrás, agora ele vira uma realidade na minha rotina, né. Eu vou ter que começar a trabalhar, vou ter que começar a analisar, vou ter que começar a entender realmente quem é o Paulo Turra, e como vai ser essa jornada de mais um treinador muito jovem com a camisa do Atlético. Porque a minha questão não é nem que eu tenha alguma desconfiança em relação ao Paulo Turra ou em relação a treinadores jovens, mas a torcida do Atlético, de certa forma, ela tem um pouco de trauma de tudo que ela viveu com treinadores jovens que não deram a resposta imaginada. Mas é o que eu sempre falo para vocês, o benefício da dúvida é necessário. O Turra, ele não conquistou nada até agora, o Turra, ele não é um treinador que revolucionou alguma coisa gigante no Atlético, mas o Turra, ele entendeu muito bem o que era necessário para que ele pudesse convencer no comando do Atlético, e o elenco do Atlético entendeu muito bem o Paulo Turra. Hoje existe uma troca muito legal entre comissão técnica, o grupo de jogadores, e o reflexo que a gente vê é de um Atlético competitivo em campo, e de um Atlético que tem muitos momentos de... assim... dá para dizer que é encantamento. Em vários momentos do jogo, se você fizer recortes da partida, dá para ficar encantado com a maneira que o Atlético joga. Ah, Thiago, mas está jogando contra adversários fracos, está jogando contra times irrisórios dentro do cenário do futebol brasileiro. Sim. E os outros times de Série A também. E o que está acontecendo com os outros times de Série A? Vai tropeçando bem mais, né? Vem fazendo menos gols, né? Vem sofrendo mais gols, né? Então, de maneira nenhuma, eu vou ignorar o que está sendo feito. Lá na frente, se as coisas mudarem, a gente avalia sobre um novo contexto, sobre novas condições. Mas até agora, o Atlético do Paulo Turra faz um ano foda. Eu separei para falar no vídeo de análise do jogo. 13 jogos em 2023. 12 vitórias, um empate, nenhuma derrota. Lembrando as condições que foram aquele empate, né? 34 gols na temporada. 8 gols sofridos. Você pode ter os argumentos que você quiser para falar contra o Paulo Turra. Mas hoje, o Paulo Turra é um dos melhores treinadores do futebol brasileiro. Se você pegar o recorte de 2023, que foi o momento que o Paulo Turra assumiu o cargo no Atlético, acho que ninguém te apresenta algo dessa forma. Acho que ninguém te apresenta consistência dessa forma. Acho que ninguém te apresenta capacidade de potencializar jogadores, capacidade de potencializar uma equipe, de adicionar ideias a uma equipe. O Turra, em três meses de trabalho, ele convence. Não é um Turra que só vence. É um Turra que vence também, mas convence. Pela maneira que o time joga, pela maneira que o time ganha os jogos, pelo fato de ganhar os jogos, pelo fato como constrói os resultados. E a gente já tinha falado isso, né? A maneira como o Atlético vai construir os resultados na temporada vai influenciar demais na avaliação do trabalho do Paulo Turra. Não é só vencer os jogos. Porque em 2022 foi um Atlético que vencia, mas não convencia. Só que a chavinha virou. Hoje é um Atlético que vence, convence, e que parece que está na mão do Paulo Turra. O Cittadini vira lateral, e óbvio que isso tem mérito do Citta também, mas se fosse outro treinador que não tivesse o elenco na mão, talvez isso não acontecesse. O elenco entende o seu tempo. O Vitor Rotti chegou, foi reserva, agora já foi titular. O Pablo, que era o artilheiro do campeonato, foi reserva e entrou ao longo do jogo. O Arreagada, que busca minutos, vem treinando cada vez melhor, ganhou sua minutagem. E muita gente já queria fazer confusão. Ah, não bota o Arreagada, não bota o Arreagada, não bota o Arreagada. O Paulo Turra, ele se mostra muito sensato. Encaixou Terence e Vitor Bueno, o Edio e o Canobi, o que se virem? Briguem. Tenham competição entre eles ali, óbvio que não é uma briga para os dois se desentenderem. Mas assim, o que dá para entender claramente é o elenco do Atlético é cada vez mais largo, porque o Paulo Turra, ele faz questão de explorar a qualidade de cada um. Porque o Paulo Turra faz questão de contar com cada um. O entendimento que eu tenho é o elenco do Atlético entende que o Paulo Turra confia em todos eles e o Paulo Turra confia realmente em todos eles. Aí isso é somado a uma mentalidade vencedora do clube, a um elenco ambicioso, a um elenco talentoso e a gente vê um Atlético dar respostas muito boas. Isso foi a primeira parte do vídeo só. Agora a gente vai começar a falar sobre o Vitor Roque. Então deixa o like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo, batemos 20 mil inscritos. Sempre lembrando que a KTO é a patrocinadora mais ter desse canal. Se não fosse a KTO provavelmente a gente não estaria aqui. E usando o código 3 pontos você ganha 20% de bônus na KTO. Vire membro do canal 3 pontos. São três planos diferentes para você poder virar membro do canal e poder entrar na nossa comunidade, entrar no nosso grupo de resenha. A gente está esperando você. Vale muito a pena. E se você é algum empresário e acha que faz sentido investir em divulgação aqui no canal 3 pontos a casa é à toa. Existe muito espaço nesse vídeo ainda para botar um banner da sua empresa. Não se esqueça disso. Queria falar aqui também sobre o Vitor Roque. Eu acho que o que eu vou falar sobre o Vitor Roque é até mais simples. Porque a gente já bateu muito nessa tecla do Vitor Roque, né? O Turra, querendo ou não, ainda é uma novidade. O Vitor Roque é um cara que... Quantos vídeos eu já não fiz do Vitor Roque? Talento não falta. Capacidade de competir não falta. Capacidade de se adaptar a diferentes cenários não falta. É um cara que compete no estádio de La Plata numa quarta de final de Libertadores e decide. E é o cara que compete numa Arena da Baixada, num campeonato paranaense e também decide. Não escolhe jogo, não escolhe adversário, não escolhe contexto. O Vitor Roque, ele fez uma escolha para ele, que é uma escolha, inclusive, muito legal, que é de sempre ajudar. Sempre entregar. Porque é muito fácil a gente ficar falando aqui do talento do Vitor Roque, do talento do Vitor Roque. Isso é claro, isso é nítido. Quem acompanha a Seleção Brasileira Sub-20 sabia, quem acompanha o Cruzeiro sabia, quem acompanha o Atlético sabe, mas o Vitor Roque ele mostra uma disposição de ajudar muito grande. E eu acho que isso mostra algo que eu vou falar em outro vídeo, é que o Roque ele está cada vez mais preparado para o futebol europeu. Um futebol que se exige muito, um futebol que se cobra muito. E o Vitor Roque ele parece que ele lida muito bem com cobrança, ele lida muito bem com exigência, ele lida muito bem com as dificuldades que o jogo de futebol propõe e ele responde cada vez melhor com gols, com assistências, com jogadas criadas, botando seus companheiros na cara do gol, driblando, mudando de direção. Foi o que eu falei, não foi porque a gente começou bem a temporada sem o Vitor Roque que significa que a gente não precisa do Vitor Roque. Qualquer time precisa do Vitor Roque. E lembrando, o Vitor Roque ele não está vendido. Não existe data de validade para a gente não contar mais com o Vitor Roque. A gente vai seguir contando com o Vitor Roque. A gente não sabe até quando, mas a gente vai seguir contando com o cara que desequilibra. Eu sempre vou falar essa frase, o futebol é eterna busca pelas vantagens. E nessa busca pelas vantagens a gente tem uma muito grande que é o talento do Vitor Roque. O talento do Vitor Roque não está no Flamengo, o talento do Vitor Roque não está no Palmeiras, o talento do Vitor Roque não está no Grêmio, não está no São Paulo, não está no Santos. O talento do Vitor Roque está no Atlético. E sempre quando a gente entrar em campo, de certa forma a gente vai estar mais próximo da vitória porque esse garoto está defendendo as cores do Atlético. E ele defende de verdade, ele honra de verdade. O Vitor Roque ele poderia ter outros comportamentos, saiu de um cruzeiro, de um clube da mídia, de um clube do eixo para vir para o Atlético. E o que a gente não pode negar é que o Vitor Roque sempre valorizou a oportunidade de estar no Atlético, sempre valorizou a camisa do Atlético, sempre se mostrou muito orgulhoso de estar jogando no Clube Atlético Paranaense. E quando você gosta do lugar que você está, a resposta naturalmente vai sair em campo. O Vitor Roque claramente é feliz no clube, o Vitor Roque claramente é um garoto que se encontrou. Acho que não poderia ter casa melhor para o Vitor Roque e o Atlético recebeu um jogador aço. Um jogador aço, aço, aço. Está pronto para o futebol europeu, está pronto para vestir a camisa da seleção brasileira. Seu caminho vai ser incrível, garoto. Às vezes a gente esquece o talento desse menino, mas é só um jogo como esse, como já foi jogo contra o Corinthians, como já foi jogo contra o Santos, como já foi jogo contra o Galo, como já foi jogo contra o Palmeiras, para a gente lembrar quão bom é Vitor Roque. E é bom demais. É bom demais.